Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de te convidar a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você encontrará os vídeos de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, é só entrar, assistir, se divertir, curtir e aprender. Espero que você goste. Procure deixar sempre lá bem organizadinho para você poder escolher a sua videoaula. Pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade hoje na nossa conversão de unidades de capacidade. Ah, lembrei, quem quiser me adicionar como amigo no Facebook, será bem-vindo. Quem me seguir no Twitter, eu sigo de volta, tem tudo lá no meu site. Gente, é o seguinte, vamos relembrar o que significa cada sigla. Ó pessoal, já estamos aí fazendo várias videoaulas já, se você puder assistir lá desde lá das videoaulas de cumprimento, para entender direitinho o método, ok? Ou então desde a primeira videoaula de capacidade, que ensina o truque para montar essa tabela, seria bem legal. Vamos relembrar o que significa cada uma dessas siglas, né? Então vamos lá, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Duas observações, aqui é centilitro, é um C e um L juntos, não é D. E aqui, mililitro também é conhecido como ML, eu praticamente só chamo de ML. Então vamos lá, vamos relembrar. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Muito bem, vamos ao exemplo de hoje? O exemplo de hoje nós vamos converter um número pequenininho. 0,101, lembra, esquece, eu ia falar que lembra um desenho animado, não é verdade? Então vamos lá. O que eu vou fazer com esse número? Eu vou colocá-lo aqui na tabela, mas primeiro, eu preciso saber onde eu vou colocá-lo. Então eu preciso saber qual é a unidade dele, sempre, preste atenção nisso. Na unidade, nesse caso, é centilitro. Por quê? Porque é o que eu estou propondo para vocês, ok? Não tem um motivo específico, eu que quero que seja centilitro. Pois bem, então onde vai vir essa vírgula? Vai vir aqui no centilitro. O que eu vou fazer? Colocar um número em cada casinha, sempre, apenas um número em cada casinha? Então vamos lá. Vou colocar aqui o 0, o 1, opa, o 0 e o 1 vai ter que ficar do lado e fora da tabela, né? Não coube, né? Fazer o quê? Muito bem, se eu quiser completar para ml, muito simples, eu venho aqui, põe a vírgula em ml e apago essa vírgula aqui. Agora se eu quiser passar para decilitro, tá bom, tá bom, tá bom, não esquente a cabeça, coloca a vírgula aqui no decilitro e apaga essa daqui. O que eu faço agora? Completo de 0, põe um 0 em cada quadradinho. Se eu quiser pegar essa vírgula e passar para litros, olha que legal, põe a vírgula em litros, apago aqui, o que eu faço? Põe um 0, não vou deixar um quadradinho branco, não é verdade? Ah, mas se eu quisesse passar para quilolitro, muito bem, eu venho aqui e põe a vírgula em quilolitro e apago essa vírgula antiga. O que eu faço agora? Eu vou colocar mais uns zerinhos, acrescentar zeros aqui. Muito bem, espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo-aula com mais um exemplo. Um grande abraço, até mais, fui!